Vou te passar a visão que o bagulho tá louco Os cara tão na pista, 100% nervoso O rio inteiro treme, as gata desce e geme Os moleque tomaram tudo, é o creme dela creme As mina vira e vem, o nosso bonde ao trem Joga o copo pro alto, seja bem-vindo ao game As mina vira e vem, o nosso bonde ao trem É explosão na pista, no estilo Big Bang É explosão na pista, no estilo Big Bang Se liga na fita e não complica Os moleque são foda, caralho, os menores são zica O estilo de marola, que os pela se incomoda Então não foi nós lá no passado, mas vai ser nós agora E o que cê pensa, tanto faz Só positividade, esses moleque são sagaz E quando elas vizem, sempre gritam, pedem mais O nosso bonde é louco, isso é heavy, baile, tá? Vou te passar a visão que o bagulho tá louco Os cara tão na pista, 100% nervoso O rio inteiro treme, as gata desce e geme Os moleque tomaram, tudo é o creme dela creme As mina vira e vem, o nosso bonde ao trem Joga o copo pro alto, seja bem-vindo ao game As mina vira e vem, o nosso bonde ao trem É explosão na pista, no estilo Big Bang É explosão na pista O nosso bonde é louco O nosso bonde é retirada O nosso bonde é reabilita Igualmente no gucken